O goleado do Clássia tá vendo um jogo difícil, C.R.A. e bom time, hein? Matheus Garcia levantou na segunda trave, a bola passou por todo mundo, sobrou pro Zonio. Preparou, levantou, de bicicleta, Tiaguinho, pimba! Gol! Tiaguinho, de bicicleta não é possível! Dois gols de bicicleta do Clássia, isso é improvável! Isso não é humano, não é possível! Dedejoneira de bicicleta no primeiro tempo, Tiaguinho de bicicleta no segundo tempo! Golaço! Uma pintura do Tiaguinho! Reforço do Clássia, veio do Amílio Pedro, na primeira oportunidade, bike! Uma bike completa! Bicicleta do Tiaguinho! Dois a zero pro Clássia! Tatinha, eu não lembro! Eu tenho dois mil e duzentos jogos narrados! Eu não lembro ter narrado um jogo com dois gols de bicicleta! Não, não lembro!